Bom, dando continuidade ao nosso treinamento, agora a gente vai adicionar labels na superfície, ok? Então, labels, como a gente já tinha dito anteriormente, labels são rótulos, legendas, informações que você pode apresentar de forma em texto do que você retira dos dados de um elemento dentro do civil. Então, no caso aqui, a gente vai ter alguns labels para mostrar na nossa superfície. Um dos mais usados vai ser o label, o rótulo de informação da nossa curva de nível mestra. Então, nele a gente vai passar pela superfície e vai apresentar para nós qual é a cota de cada curva de nível. Então, temos também outros labels, que é a de Spot Elevation, que seria um ponto fixo na sua superfície, no qual ele vai apresentar a sua cota. E também temos o Slope Elevation, que ele vai nos mostrar o caimento entre um ponto a outro dentro da sua superfície. Então, aqui, para a gente adicionar o label da curva de nível, selecionamos nossa superfície, vamos aqui, Add Label, Control Multiply, e vou traçar uma polyline onde eu quero que passe o meu label. Está vendo? Conforme eu vou pondo os pontos da polyline, ele vai adicionando o label. Então, vou passar por todo o item aqui. De uma forma bem rápida, já tem aqui. Bom, aí eu gostaria de alterar a posição de onde está passando. Simplesmente, seleciono um dos vértices, lanço a polyline, e altero aqui. E ele vai alterar automaticamente onde exatamente passa a polyline, vai ter a apresentação de um label. Bom, mas eu gostaria que esse label só mostrasse nas mestras, né? Para ficar um pouco mais leve e informativo o desenho. Então, eu vou selecionar essa minha linha, botão direito, Control Label Line Properties, ou simplesmente Properties. Vai abrir aqui, essa caixa. E a gente vai verificar o seguinte. No Civil, ele fala o seguinte. Minor Contour Label são as intermediárias. E Major Contour seriam as mestras. Então, em Minor Contour Label, eu quero que ele não apareça. Então, deixa a false. Já desapareceu aqui. Agora, eu gostaria de alterar esse label da Major Contour. Então, eu venho aqui, ó. Surface Contour Label Style Major. Create and Edit. Edit. Venho aqui. E vou alterar esse espaçamento aqui, esse gap entre o texto e a máscara, né? Que é uma máscara que ele oculta o que tem atrás da máscara. Então, eu venho aqui em Layout, Component Name, só temos um. E o gap. O gapzinho seria 0.3. Edit. 6, 0.3. Diminui um pouquinho aqui. Outra coisa que eu quero editar, esse label, seria a fonte desse texto. Eu queria uma fonte mais fininha. Então, eu vou editar aqui a fonte do texto. Então, eu venho aqui em General. Eu vou mudar de Arial para esse Rob aqui, que eu sei que é uma fonte menorzinha, fininha. Tá vendo? Ok. Ok. Novamente. Ele altera para mim aqui. Tá vendo? Ok. Agora, feito isso, eu vou colocar alguns spots Elevation ao longo da minha superfície, onde eu quero apresentar a cota daquele ponto. Então, eu seleciono a superfície, Add Label, Spot Elevation. Em Spot Elevation, vou clicar aqui no centro da ilha. Tem uma ilhazinha aqui. Bom, essa é a cota da ilha. Mas eu gostaria de alterar esse pontinho aqui, esse trianglinho, eu quero colocar uma outra representação de ponto aqui. Aí eu tenho aqui, ó, no Mark Style, tenho aqui um Mark chamado Piso Acabado. Ó, muito mais interessante, mais legalzinho. Então, eu vou, eu quero que esse texto venha para cá. Então, eu venho no quadradinho do grip aqui e coloco na posição que eu quero. Porém, eu gostaria de retirar essa leader aqui, essa salinha com a seta e deixar somente com um ponto. Então, eu preciso editar o estilo do, né, do label. No botão direito, Edit Label Style. Ou, posso vir aqui, ó, Label Prop, Edit Label Style também. Vou editar aqui, ó. Ó, tá, vou editar. Essa seta, né, com essa linha, ela só aparece quando eu altero a posição do texto, né, pelo Drag State. Então, eu selecionei aquele gripzinho quadrado que movi, então ele se alterou. Então, eu venho aqui no Drag State, o Leader, eu vou colocar em False. E dou OK, ok novamente, ele desaparece, fica aqui. Então, eu posso, no label é interessante que você pode selecionar ele, dar um copy e vir, colocar em outras posições, ó. Quer ver, ó. Já temos aqui, né, a cota do platôzinho, a cota da rua lá embaixo. Então, eu tenho aqui, é rapidinho. Se eu alterar a posição, ele altera a cota também. Não temos erro, né, de digitação. E é uma coisa automática, dinâmica, no qual você pode estar adicionando na sua superfície. Outra opção interessante é de você demonstrar o caimento em porcentagem, ou o caimento com a relação horizontal-vertical, num label. Então, eu seleciono aqui a superfície novamente. Vou aqui em Add Labels, Slope. Em Slope, eu vou utilizar esse Two Point. Em Two Point, eu vou selecionar desse ponto a esse ponto. Tá lá. Eu tenho uma relação aqui entre dois pontos, no qual me mostra o caimento, né, em porcentagem. Se eu pegar esse aqui, né, na propriedade, e alterar aqui para horizontal e vertical, que eu tenho aqui, ó, 5 para 1, é esse caimento. Geralmente, a gente utiliza essa opção quando você tem um taludezinho. Vou pegar aqui no talude. Ó, taludinho dois para um. Tá. Bom, mas eu gostaria de adicionar uma casa decimal a mais aqui nesse label. Para isso, você precisa editar o label. Então, vem aqui, ó, label próprio, edit label style. Em label style, eu vou edit, layout, procuro aqui, ó, surface slope, que é a opção, né, da nosso texto. A outra opção é da seta de direção. Então, em surface slope. Vou editar aqui em contents, três pontinhos. Seleciona os nossos elementos e vou dar uma precisão a mais aqui. Uma casinha decimal a mais, setinha para o lado. Ele alterou. Ok, ok e ok. Tá vendo? Então, temos 1.7 para 1. Tá? Isso seria labels para superfície. Ok? Obrigado? E aí E aí E aí E aí E aí